Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixe seu like aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui, tá? E se inscrever no canal da minha parceira, Daniela Leite, tá? A minha amiga e parceira que eu amo muito a Dani E que é a tia das minhas lindas do canal Manu e Flávia E hoje eu fiz esse vídeo justamente para parabenizar a Flávia pela passagem do aniversário dela, gente 15 aninhos, né? A Flávia tá fazendo Então Flávia, eu quero te desejar toda a felicidade do mundo Que Deus te abençoe ricamente, que Deus derrame bênção em sua vida, entendeu? Eu fiquei muito feliz, né? Por você ser muito carinhosa com as pessoas que te acompanham Então que você continue sendo essa menina do jeito que você é, simples e humilde Não ligue pelas críticas que as pessoas falam, seja você mesma É isso que chamou a atenção, a atenção das pessoas Sendo você mesma Então eu quero te desejar, Flávia, toda a felicidade do mundo Um beijão pra você, minha linda Fiquei muito feliz pelas mensagens que você mandou pra mim, mas a Manu Então eu vim agradecer você por tudo E te parabenizar por essa data tão especial Então um beijão pra você, linda E tchau, tchau!